É isso, seu coach, devagar, não reage mais agressivo, aí, ó, e os filhotes, vem que vem pra cheirar ele, ó, e ele sabe que não pode reagir agressivo, tá quietinho, ó, 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 sai, e eu não deixo vir na boca, lógico, não pode ser folgado. Ó, a evolução que o coach teve sem parâmetros, né, foi maravilhosa, vai pra trás, todo mundo, vai, vaza, vai, vaza, vai, 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 parou, parou, sai da boca dele, sai, mas Aquiles, junto, vem, ó, fica, sai, sai, vem, por que que eu faço isso, ó, sai, eu tenho que mostrar e eu protejo ele, eu sou líder, eu tenho que proteger, não ele entrar em proteção, porque se eu não faço isso, aí, o que que ele faz? Aí, ele ataca, ele entra em proteção. Bob, deu, ele entra em proteção, se ele entrar em proteção, aí, ele tá atacando, aí, vai ter mordida, aí, vai ter forféu aqui dentro. Esse é o erro do cliente, deixa o cachorro ir pra cima, vem, junto, ó, eu protejo ele, ó, ó, tá vendo, não deixa se aproximar, eu protejo, eu tô protegendo ele, ó, ele deixa o seu cheirado atrás, ó, aí, ó, aí, fica, ó, tá vendo, eles começam a encostar, mas tranquilo, ele fica tranquilo, senta, ó, 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 tá vendo, ó, ele relaxa, olha a evolução, que top do coach. Senta, se não, não ganha, ó, fica, ó, não, não, ó, quis levantar, não, muito bem, Aquiles, muito bem, vocês estão vendo? Aí sim, por quê? Por que que antes ele entrava em defesa, em agressão? Porque ele entrava em defesa, e aí, com certeza, ué, ninguém me defende, eu tenho que ser o líder, hoje, tem um líder, eu lidero, o que acontece? Ele se submete, então, ele não tem que sair agredindo, quem agride, só eu, da forma correta, sem machucar, sem dilacerar cão, sem ter que ir pra veterinária costurar, ó, ó, senta, e pondo a ordem em todos, ó, senta, tá vendo? Ó, ó, pondo a ordem, ó, ó, pondo a ordem, muito bem, vocês viram? Aí, não tem briga, não tem agressão, fechou? Agora a gente vai levar ele pra esteira, aí, deita, só, fica, ó, ele deitado em volta de outros cães, senta, fica, senta, ó, não, e ele deitado, ó, muito bem, ó, só recebe coisa boa, ó, ele tá obediente, ó, 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 senta, ó, vamos, isso, muito bem, senta, fica, coach, senta, fica, fica, vem, isso, pronto, tá aí, isso é pra vocês verem, é, não, vem, vem, isso que é pra vocês verem como se reabilita o cão, como vai passo a passo, não é da noite pro dia, é com paciência, é com paciência, com muito amor, firmeza, pulso, aí você consegue, aí você vai ter êxito no que você tá fazendo, fica, é isso aí, gente, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo cantadeiros querem, fica, fica, rapaz, vem, coach, vem, aí, ó, no meio dos filhotes, ó, ó, vem, vem aqui, vem, pode vir aqui, senta aí, senta, fica, tá vendo, eu ponho ele, eu coloco ele onde eu quero, e ó o olharzinho dele que show, ó, muito bem, e ó, aí ele obedece, ó, deita, vamos, vamos, deita, isso, isso, fica, 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 mexa, 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 fica, senta, deita, vamos, isso, isso, muito bem, isso, é isso aí, agora vamos para a esteira, vem, devagar, vamos, vai, trouxa, e aí Obrigado.